Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo o que havíamos previsto e é um momento histórico no qual acolhemos a Presidente do Brasil, a Presidente Dilma Rousseff. Senhora Presidente, é maravilhoso poder compartilhar tudo o que fizemos hoje e de fato é uma grande honra contar com a sua presença hoje. Igualmente, é uma grande honra estar acompanhado por membros do Fórum Empresarial Brasil-Estados Unidos. Já mantivemos muitas conversações profícuas e quero agradecer o ministro Pimentel, ministro Hoffman, ministro Ferrati, doutor Gons, que se encontram aqui, não sei exatamente onde estão, porém eles são os dirigentes deste Conselho Empresarial. Quero igualmente dar boas-vindas a todos os membros do setor empresarial, líderes cujo histórico se remonta a mais de dois séculos. De fato, foi iniciado em 1824. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Coisa que eu desconhecia, porém é algo muito importante e extremamente significativo. Como a senhora presidenta disse, são, aliás, o presidente disse, são dois grandes países, os maiores do nosso hemisfério. Naquela época, éramos menores, mas igualmente importante. Naquele momento, o presidente Obama, visitando o Brasil, traçou alguns paralelos históricos. Falou sobre os valores que compartilhamos, as esperanças que temos em comum, também as divergências que temos quando trabalhamos em causa comum. A colaboração econômica é um elemento imprescindível dessa visão e teremos muitas oportunidades de colaborar ainda mais. Por exemplo, infraestrutura, comércio, investimentos, educação e também... Já estamos trabalhando em pontos muito importantes como a colaboração na indústria aeronáutica, intercâmbio de estudantes e muitos outros setores. Mas, naturalmente, nós também aguardamos com grande interesse o sucesso da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Nada poderia ser mais apropriado do que a Copa do Mundo no Brasil, além dos Jogos Olímpicos de 2016, que terão lugar também no Brasil. Pois bem, talvez não cause espécie saber que eu não vou estar concorrendo nesses Jogos Olímpicos. Não obstante, fico muito satisfeito em poder afirmar que eu estarei fazendo a minha primeira visita ao Brasil neste ano, para o próximo Conselho Empresarial. E nada do que conseguimos fazer teria sido possível sem a liderança da presidenta Dilma Rousseff do Brasil. O seu pai imigrou ao Brasil, da Bulgária. Sua mãe era educadora e, nos anos 60 e 70, foi objeto de perseguições do governo militar. Ela estava combatendo por um Brasil melhor. No ano 80, ela fundou o Partido Democrático, que elegeu novos candidatos no momento da derrocada do regime militar. A partir desse momento, ela passou a ocupar postos de grande importância. Por exemplo, foi secretária e tesoureira do ministro, chefe de serviço de estatística, secretária de Estado de Minas, Energia e Comunicações, Ministro da Energia, onde ela implantou energia elétrica para milhões e milhões de brasileiros. Foi chefe da Casa Civil do governo Lula, onde ela teve grandes realizações, tais como o programa de habitação. E daí, o povo brasileiro bateu um novo marco na história. Ela foi eleita presidenta de um dos países mais dinâmicos, que mais rapidamente cresce. Senhora Presidenta, muito obrigado por tudo que já conseguiu fazer, que está fazendo para robustecer os elos que unem os nossos países e as nossas cidadanias. Passo a Vossa Excelência a palavra. Eu agradeço as palavras gentis do secretário de Comércio dos Estados Unidos, John Brayson. E, ao cumprimentá-lo, cumprimento o governo americano pela gentil e calorosa hospitalidade. Cumprimento também o povo americano. Queria também cumprimentar o presidente da Câmara de Comércio norte-americano, Thomas Donohue. Queria cumprimentar também os ministros que me acompanham. Queria cumprimentar também os governadores Rosiana Sarney e Eduardo Campos, de Pernambuco, que estão aqui hoje me acompanhando, e a senadora Marta Suplicy. Cumprimento também os representantes das partes Brasil, o empresário Josué Guimarães, em nome de quem saúdo os empresários presentes. E o lado americano, o senhor Farrat, John Farrat, representa também o Fórum dos CEOs. Queria iniciar saudando esta Câmara de Comércio pela conclusão do seminário Brasil-Estados Unidos, uma parceria para o século XXI. Nenhum tema poderia ser tão bem escolhido, porque esse é, de fato, o desafio que se coloca diante do Brasil e dos Estados Unidos. Uma parceria à altura do século XXI. Eu sei que, neste ano, esta Casa comemora seu centenário e congrega hoje mais de 3 milhões de empresas e a mais importante entidade do setor privado norte-americano. Muito nesta relação entre governos e empresários, numa relação de diálogo, porque isso é fundamental para que nós alcancemos nossos objetivos de combate à crise, de retomada do crescimento e do desenvolvimento econômico. Eu acredito que esse é um dos principais pontos para uma agenda do século XXI. Não é uma agenda conjuntural, porque sair da crise necessita, de forma cabal, de uma visão a respeito de qual é o caminho que devemos trilhar para a posteridade. E para que essa posteridade, o nosso futuro, seja um futuro próspero e desenvolvido. Daí a importância desse fórum, que reúne a comunidade empresarial, acadêmica e governamental, e que pode permitir que a crise internacional seja a cada dia mais precisa e mais focada. Nós sabemos que a crise internacional, ela impõe a nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a crise... ...para que nós possamos superar paradigmas ultrapassados e, ao mesmo tempo, devemos apostar na força da economia e na capacidade dos empresários e do nosso mundo acadêmico. O Brasil, como os senhores sabem, é uma das maiores economias no mundo. Nós sabemos que o crescimento da classe média brasileira, que já chega hoje a mais de 50% da população e que nós pretendemos que até 2018 represente mais de 60%, tem sido essencial para o fortalecimento do nosso país, da nossa nação e até pelo reconhecimento do papel que o Brasil hoje desempenha na sua região e nas relações internacionais. O fortalecimento da nossa economia, baseado num crescimento econômico, que distribui renda e que faz com que nós... A diferença entre as diferentes classes sociais transformando a maioria da população brasileira numa população de classe média é a chave para a força e a capacidade de crescimento da economia do nosso país. Nós também tivemos um processo muito forte no sentido de perseguir pilares macroeconômicos estáveis. Hoje, o Brasil, que era conhecido como um dos maiores devedores na década de 80 e de 90, é credor líquido internacional com reservas que estão acima de 360 bilhões de dólares. Muito bem, somos, portanto, como eu já disse, credores líquidos. Somos o terceiro maior comprador de títulos do Tesouro americano, após a China e o Reino Unido. Em 2011, em 2011, em 2011, de oportunidades de investimento, recebemos investimentos diretos internacionais, ou seja, de vários países do mundo, da ordem de 67 bilhões de dólares. Nós também, procuramos a economia fiscal e a economia da Câmara. Os resultados para a nossa situação anterior são extremamente positivos. Por exemplo, de 2002 a 2011, nós reduzimos a relação dívida líquida sobre produto interno bruto de 60,4% para 36,5%. Um esforço de responsabilidade com o gasto público e buscando sempre melhorar nossas práticas de gestão. Ainda estamos em processo e queremos obter uma maior eficiência, um maior controle e uma maior transparência no gasto público. Por isso, saudamos a iniciativa do presidente Obama do governo aberto, porque o governo aberto não só permite que nós façamos a corrupção, mas também a corrupção, mas, sobretudo, maior eficiência para a população brasileira e, portanto, uma melhoria na qualidade do governo. Nós também mantivemos um esforço significativo e ainda estamos também fazendo este esforço sistematicamente de ampliar o investimento, seja público, seja privado. Em particular, no caso público, através de grandes obras em que a parceria pública de forma muito expressiva no sentido de modernizar a nossa logística e também de melhorar os nossos investimentos do ponto de vista social. Portanto, é importante que a gente destaque que o desenvolvimento econômico brasileiro é fruto da iniciativa do governo, da iniciativa dos empresários brasileiros, da iniciativa do povo brasileiro, mas também é uma opção clara. Nós optamos pela construção de uma sociedade com mais crescimento, mais justiça social e mais democracia. Isso fez com que, desde a época do presidente Lula até hoje, nós busquemos construir no Brasil um mercado de consumo de massa, porque esse mercado do consumo de massa num país com 200 milhões de habitantes é um dos fatores propulsores do nosso crescimento e, ao mesmo tempo, é a forma pela qual nós realizamos justiça social. do Brasil. Eu queria destacar para os senhores que as mudanças no Brasil coincidiram com mudanças no mundo, porque nós sabemos que hoje o mundo passa por transformações tanto nos seus fluxos financeiros como nos seus fluxos comerciais. Nós tivemos várias iniciativas no sentido de aproximarmos de vários países e de olhar esse mundo multipolar que está surgindo de uma forma a permitir que o nosso país se insira de forma adequada nas relações econômicas e políticas internacionais. hoje a atualidade que são as dos BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul representam cerca de 25% do PIB mundial em paridade de poder de compra. Sem sombra de dúvida nós não somos países com uma visão que nós todos achemos que é una e indivisível. Não, nós somos países diversos com, somos países com economias que se estendem por territórios continentais com populações que ainda participam da divisão das riquezas de forma ainda desequilibrada somos países que tem grandes massas marginalizadas com pobreza fome mas hoje segundo a previsão do fundo monetário para 2012 esses cinco paraísos do BRICS são responsáveis por 56% do crescimento do PIB mundial com uma parte disso e temos tido uma articulação expressiva com esses países. Mas não é só nos relacionamos também com a América Latina uma vez que na corrente de comércio do Brasil a América Latina hoje tem a segunda maior presença tanto nas relações comerciais como nas relações de investimento mas eu queria chegar aqui a uma questão os Estados Unidos nessa conjuntura de crise e para a recolha nós temos grande consciência dessa importância e como eu venho manifestando sistematicamente manifestei para o presidente Obama e para o fórum de senhores a flexibilidade da economia americana para reagir à crise somados à liderança dos Estados Unidos na área de ciência e tecnologia e sua condição de ser um país fundado a nação asseguram esses três fatores asseguram para os Estados Unidos um importantíssimo papel nesse novo mundo que está surgindo a partir da retomada dessa crise e sem sombra de dúvida um mundo multipolar diferenciado dos anos ou das décadas anteriores por isso nós damos muita importância a parceria entre o Brasil e os Estados Unidos para o século 21 e hoje cada vez mais temos sido parceiros num diálogo entre nações iguais mas é importante dizer que o cenário internacional que ofereceu ao longo dessa primeira década para os países como o Brasil coloca agora igualmente motivos de inquietação nenhuma região ou país do mundo está imune às turbulências que afetam a economia e as finanças internacionais eu tenho convicção de que a saída da crise não está em políticas recessivas nem na regressão de conquistas sociais se é verdade que houve avanços devido à atuação dos bancos centrais e nos últimos tempos do banco central europeu no sentido de evitar uma crise aguda de liquidez também é verdade que só políticas monetárias não contribuem para a retomada do crescimento e isso por dois motivos primeiro porque se as políticas monetárias não estão acompanhadas por aqueles países tão pouco tem uma situação instável do ponto de vista das suas dívidas e sim grandes superávites se esses países não ao mesmo tempo que preconizam políticas fiscais de contenção se eles não investirem as políticas monetárias expansionistas serão políticas bastante nocivas para aqueles países que são hoje motor motor do crescimento econômico internacional se não vejamos se a política de expansão monetária vem desacompanhada de política de investimento o que que produz nas economias emergentes produz uma situação de competição adversa na qual artificialmente a desvalorização das moedas dos países desenvolvidos provoca nas economias emergentes uma situação que mais cedo ou mais tarde diminui sua taxa de investimento a sua competitividade e o seu posicionamento de crescimento por isso esse é um primeiro fator um segundo fator é também o fato de que não haverá retomada do crescimento se acompanhada dessas políticas necessárias de consolidação fiscal não tiverem políticas de expansão fiscal o brasil é bom que se diga experimentou essa receita nos anos 80 e sabemos o quanto ela é dolorosa e ineficaz ficamos 20 anos marcando o passo sem condição de ampliar a nossa taxa de crescimento portanto pagar nossas dívidas de forma adequada e sermos capazes simultaneamente de crescer distribuir renda e fazer inclusão social sem sombra de dúvida as intervenções tranquilizaram os mercados mas elas não são suficientes para garantir a retomada o governo brasileiro consciente desse problema tem tomado e continuará tomando todas as medidas necessárias para neutralizar os efeitos nocivos do afrouxamento monetário que ocorre nos países desenvolvidos ao lado dessas providências nós queremos reiterar que o Brasil repudia todas as formas de protecionismo e portanto inclusive essa que se configura como sendo uma espécie de protecionismo cambial e nós acreditamos portanto que a fragilidade da economia mundial não pode converter-se em pretexto para que a gente redite o que aconteceu no século passado na década de 30 com trágicas consequências nós somos um país pronto para cooperar pronto para participar pronto para estabelecer relacionamentos com nossos parceiros e no âmbito do G20 é muito importante que nós busquemos soluções sustentáveis eficazes para a crise e para todas as barreiras como por exemplo o preço do petróleo que inibem a retomada em todos os países ou a aceleração do crescimento em todos os países é com esse espírito que nós pensamos as parcerias entre o Brasil e os Estados Unidos neste século nós temos confiança de que sairemos da atual crise internacional mais forte e mais e potencialmente mais pujantes nossos fluxos de comércio e os investimentos recíprocos nos ajudarão nessa direção e aí é importante lembrar que em 2011 nós tivemos o Brasil foi o sétimo o sétimo saldo positivo da balança americana o sétimo maior saldo positivo da balança americana e ao mesmo tempo os investimentos brasileiros alcançaram 40% do volume investido pelas empresas americanas no Brasil houve portanto um aumento do investimento direto brasileiro nos Estados Unidos por isso é muito importante que nós aproveitemos o potencial do nosso relacionamento e isso significa que não se pode deixar persistir sistematicamente um déficit comercial tão desfavorável ele precisa ser progressivamente reequilibrado mas eu tenho certeza que uma parceria do século 21 não se limita nem às relações comerciais nem pura e simplesmente a essa ampliação dos investimentos diretos recíprocos eu tenho certeza que além desses dois fatos ou conjugado com esses dois fatos é necessário que nós ampliemos o intercâmbio educacional científico de cooperação tecnológica entre empresas e de inovação eu tenho consciência que em várias áreas o Brasil tem capacitação com destaque para a indústria aeronáutica exploração de petróleo em águas profundas a pesquisa aplicada a agricultura e a pecuária e outras áreas e acreditamos que os Estados Unidos como um lação líder na área de criação de conhecimento científico de inovação de práticas e de processos e ao mesmo tempo com a capacidade enorme de inovação nós podemos em conjunto encontrar áreas de parceria em que todas as partes tenham algo a contribuir e a ganhar nós acreditamos que a efetiva cooperação e associação entre as instituições brasileiras e as instituições americanas do setor público da academia e dos empresários para a produção de novas tecnologias deve ser um pilar dessa parceria que nós queremos que tenha a cara do século 21 tanto instituições brasileiras como o Instituto Tecnológico da Aeronáutica deve procurar parceiros nos Estados Unidos como o MIT como o INPE que hoje já colabora com a NASA em projetos de monitoramento de sistemas e prevenção de desastres naturais deve também procurar parcerias que impulsionem as nossas relações dando um exemplo nós também temos todas as condições para desenvolver parceria na área de energia o Brasil tem todo o interesse em evitar tanto a doença holandesa como a chamada maldição do petróleo uma valoriza sua moeda que é a doença holandesa e a outra permite que a pobreza grasse no meio de uma riqueza como é a do petróleo por isso nós pretendemos desenvolver a cadeia de gás e petróleo tanto de fornecedores de bens como de prestadores e serviços dentro do Brasil isso não significa de maneira alguma que não haverá um componente importado em todas essas atividades significa que nós iremos equilibrar e combinar a produção dentro do país com a importação fora do país para isso hoje já existe já estão presentes no Brasil uma quantidade muito significativa de empresas que estarão produzindo produzindo no Brasil e também importando de fora mas para nós é essencial que a nossa cadeia industrial nessas áreas se mantenha no Brasil até para poder garantir um equilíbrio e uma estabilidade econômica eu tenho certeza que além da área de petróleo e gás o Brasil e os Estados Unidos já demonstraram daí a minha certeza que na área de biocombustíveis nós temos toda uma fronteira de cooperação inclusive tanto no que se refere a combustíveis de segunda e terceira geração nessa área por exemplo do etanol como em tecnologias que combinem formas diferenciadas de combustível nós temos uma certeza que tanto no que se refere a energias renováveis energias alternativas eficiência energética quanto a redes inteligentes há uma fronteira imensa de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos mas eu queria transmitir para vocês que nós esperamos com muita força uma cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil e consideramos os Estados Unidos um parceiro muito especial na implementação do programa Ciências Sem Fronteiras por meio do qual nós vamos proporcionar 100 mil brasileiros no horizonte até 2014 bolsas de estudo e projetos de pesquisa tanto trazendo estudantes para países como os Estados Unidos quanto contratando por períodos pesquisadores dos Estados Unidos para pesquisarem no Brasil eu tenho certeza que esse esse programa ele é um programa especial porque ao mesmo tempo que ele cria essa oportunidade ele também estreita relações entre as pessoas e entre essas comunidades eu agradeço as universidades norte-americanas e as empresas a receptividade acolhida dos milhares de estudantes que vem aqui aprimorar sua formação e vão contribuir para que as pequenas e médias empresas no Brasil possam dar um salto tecnológico e eu disse pequenas e médias porque geralmente as grandes empresas fazem e tem condições e recursos para providenciar a formação de seus quadros quem não tem as mesmas condições são as médias e pequenas empresas então nós pretendemos com isso dar um salto também de competitividade na estrutura produtiva do Brasil nós somos Brasil e Estados Unidos duas sociedades democráticas as duas maiores desse hemisfério e também eu tenho certeza entre as maiores do mundo nós somos sociedades jovens multiétnicas diversas e portanto nós temos também um grande potencial uma enorme flexibilidade e uma grande criatividade acredito que para nós será muito importante nesse esforço de parceria estabelecer esta relação dentro de um novo paradigma de desenvolvimento e aí eu estou me referindo ao desenvolvimento sustentável o Brasil na Rio mais 20 que estará discutindo sobretudo o desenvolvimento sustentável pretende claramente afirmar seu compromisso com o modelo de desenvolvimento que afirma ser possível crescer incluir preservar e proteger o meio ambiente e isso porque nós acreditamos que esse novo paradigma tem de articular as diferentes dimensões do desenvolvimento nós não podemos conceber um desenvolvimento em que a melhoria das condições de vida a ampliação da renda o acesso aos bens da civilização não estejam ao alcance de todos como também não podemos conceber um desenvolvimento em que nós não tenhamos um cuidado especial com a questão ambiental e aí estão incluídos desde a questão das cidades sustentáveis porque a grande maioria da nossa população hoje é urbana passando por práticas adequadas de gestão dos seus recursos hídricos dos seus recursos florestais da biodiversidade que temos combinar isso com o crescimento econômico e provar que é possível este novo modelo obviamente um modelo flexível capaz de adaptar-se às diferentes situações às diferentes estruturas econômicas sociais e condições territoriais dos países nós temos vários diálogos estabelecidos hoje foi assinado um diálogo na área aeronáutica tem outros diálogos vão emergir de toda este relacionamento entre empresários brasileiros e empresários dos Estados Unidos esse conjunto de projetos diálogos novas agendas e grupos vão ser permanentemente aperfeiçoados nós não temos um único dia em que esses projetos estarão prontos e acabados e a partir daí nós vamos realizar essa parceria não essa parceria é uma conquista diária é uma conquista sistemática e é um relacionamento que nós temos de levar com seriedade e ao mesmo tempo percebendo que a cada dia nós aprofundamos nossas relações essa parceria irá refletir também as mudanças no cenário global a nova distribuição de poder no mundo e a emergência de um sistema internacional que nós queremos mais democrático mais inclusivo e mais cooperativo eu tenho certeza que esse novo mundo que tem nessa parceria um dos seus instrumentos com seus desafios e com suas promessas ele vai nos permitir imaginar um século 21 de grandes conquistas econômicas de grande capacidade de crescimento e de prosperidade e também do ponto de vista do Brasil nós consideramos que é muito importante de paz que todos nós tenhamos condições de viver e de compartilhar um século que eu tenho certeza empresários acadêmicos e governos dos Estados Unidos e do Brasil vão abraçar e vão compartilhar seu sucesso e também suas mazelas eu acredito mais nos sucessos que juntos podemos construir eu aposto neles e podem ter certeza que o governo brasileiro apoiará todas as iniciativas no sentido de torná-lo uma realidade muito obrigada Bom, você acompanhou ao vivo o discurso da presidenta Dilma Rousseff no encerramento do seminário Brasil-Estados Unidos parcerias para o século XXI que aconteceu em Washington durante a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR a TV do Governo Federal do governo A CIDADE NO BRASIL